Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. O mar ficou como um náufrago, no mar, em cima de algum bote, alguma madeira, ficou no mar. 26. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Faltou comida, faltou roupa. Além das coisas exteriores, ainda havia algo dentro do coração dele que pesava. 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Então, Paulo vai falar disso tudo. Essas são as coisas que me aconteceram. Ele fala lá em Filipenses, essas coisas aconteceram. Em Filipenses, ele fala especificamente de três coisas. Ele vai falar de suas prisões, no verso 13, Filipenses 1, 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, as cadeias, as prisões de Paulo são conhecidas. Muitas vezes nós nos sentimos presos, não nos sentimos? Você já se sentiu preso? O que é uma prisão? É algo que te limita, que tira, de certa forma, a tua liberdade. E muitas vezes nós nos sentimos presos a determinadas circunstâncias. Você pode se sentir preso, por exemplo, a um filho. Você pode se sentir preso a um casamento. Você pode se sentir preso a um pai ou uma mãe doente. Você pode se sentir preso a uma dívida, a um banco. A um credor. Quantas coisas podem te aprisionar, de alguma forma? Tirar a tua liberdade, tirar a tua livre ação, tirar a tua livre ação de vontade das coisas que você queria fazer. E você se sente preso. Mas as prisões de Paulo são um pouco diferentes das nossas. Porque Paulo, quando diz que está preso, ele está preso por causa de quê? De Cristo. Ele está preso por causa de Cristo. Então as nossas prisões não são exatamente prisões. São dificuldades que nós passamos. São lutas que nós passamos. Mas ela rouba a nossa alegria, não rouba? Não rouba a sua alegria? Rouba, né? E como rouba? Mas havia uns críticos de Paulo também. Veja aí do 15 ao 18. Capítulo 1 ainda. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, os críticos de Paulo, e aqui, no contexto, está na mente de Paulo, aquelas pessoas que pregavam, e por isso ele vai dizer, eles julgam que causam maior sofrimento a mim, além de pregar em verdades e dizer que Paulo, que pregava as falsidades, acusavam Paulo de falso apóstolo, de alguém que pervertia a verdadeira fé, ainda pregavam o Evangelho diferente do de Paulo. Eles criticavam Paulo. E lá em Coríntios, nós vamos ver muito isso acontecendo, a ponto de Paulo ter que escrever aos Coríntios, dizendo assim, ah, são eles hebreus? Eu também. São eles judeus? Eu também. São filhos de Abraão? Eu também. servem eles a Cristo? Eu? Aí ele vai dizer, com toda a sua lucidez, e falo isso como fora de mim, porque às vezes ele começa a se justificar muito alguma coisa, falo fora de mim, eu também muito mais. E aí ele vai dar aquela relação toda que nós já lemos. Sofri naufrágio, açoites e tudo mais. Ele também. Mas Paulo ainda sofria com suas crises. Lá no 20, capítulo 1, verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Normalmente, nós lemos esse texto como se Paulo estivesse escrevendo um tratado de teologia, então ele falando a respeito da vida como se as coisas estivessem naturalmente acontecendo na vida dele, e ele senta, e diz assim, agora eu vou escrever. Então, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós esquecemos que Paulo está escrevendo Filipenses de onde? Da prisão. Aonde? Em Roma. Aguardando o quê? O seu próprio julgamento, que estava prestes a acontecer. E ele poderia o quê? Ser morto, decapitado. Essa era a pena que o aguardava. Era essa a circunstância que ele escrevia. Algemado, 24 horas por dia, a um soldado romano. Então, quando Paulo está escrevendo o morrer é lucro, ele realmente está pensando na possibilidade iminente de morrer. Ele não está aqui pensando, ou simplesmente divagando, numa possibilidade remota de ser morto. A possibilidade era iminente e aparente. Ele já havia experimentado essa possibilidade muitas vezes. E pensando como ele tinha na cabeça todas essas coisas que ele havia passado, na cabeça dele vem assim, o morrer é lucro, eu quero estar com Cristo. Muitas vezes nós citamos esse texto de uma forma até mesmo em fugir uma palavra, mas irresponsável. Sem nenhum perigo de morte. Ah, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Mas não passamos por circunstância de morte. Mas você já pensou alguma vez, já passou pela sua cabeça, diante de alguma circunstância, diante de algum momento da sua vida, de que seria melhor morrer? De que talvez morrer fosse melhor do que viver? Eu não estou falando de impulso suicida, de vontade de se suicidar, não. Mas aquele sentimento de uma tristeza profunda, que muitas vezes eu disse, ah, gente, puxa vida, se eu morresse hoje, ia ser muito mais cegado, que está pesada essa vida. Já passou isso na sua cabeça? É isso que Paulo está passando aqui. Ele está sentindo o peso da vida. Está sentindo o peso da vida. Ele não está com instintos suicidas, jamais. Mas o peso das coisas que aconteceram com ele, das coisas eminentes, estão pesando sobre ele. Você já passou por isso? Você já sofreu com críticas? Justas ou injustas? Mas as que nos machucam normalmente são as injustas, ou pelo menos quando julgamos injustas. as pessoas que criticam, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu ambiente familiar. E as críticas têm um peso muito grande quando são feitas por pessoas que nós amamos. Especialmente. Qual é a cor desse pano, que é sério? Pode ser a camisa dele. Tem um rádio dando... Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo ligando para o pastor. Não é. Não, porque tem umas coisas sinistras aí. Tem pastor que atende. Agora dá um... O Espírito Santo está me ligando aqui. Tem, tem. Acredite se quiser. Até me perdi. Mas... As críticas nos incomodam. As limitações nos incomodam. As nossas dores, as nossas tristezas. Ou seja, as nossas circunstâncias nos incomodam. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo hoje. Talvez você não esteja passando por circunstâncias difíceis hoje, nesse instante. Mas tenha passado. Tempos atrás. E talvez isso ainda traga no seu coração determinadas marcas. Determinados traumas. Alguns incômodos. Ou talvez você esteja passando hoje por circunstâncias difíceis que o teu coração ainda não está totalmente em paz, que isso te incomoda. E isso tem te roubado a alegria. Então, Paulo olhava para as circunstâncias passando primeiro por Cristo. E não como nós, muitas vezes, olhamos para Cristo passando pelas circunstâncias. E interpretamos Cristo pelas circunstâncias. Circunstâncias nos fazem ter uma imagem de Cristo, como eu falei no começo. distorcida. Ah, Cristo prometeu isso, isso e aquilo. Mas as circunstâncias são diferentes. Mas quando nós olhamos para Cristo, primeiro e depois para as circunstâncias, nós vamos enxergar sempre alguém que não nos critica, alguém que não nos abandona, alguém que nunca nos põe de lado, alguém que nunca nos deixa de canto, que nunca nos rejeita, e alguém que vai te fazer suportar as circunstâncias todas ainda que desfavoráveis. Mas, infelizmente, muitos de nós têm buscado em ídolos. E quando a gente fala de ídolos, às vezes a gente pensa em uma estatuazinha. Mas nós buscamos nos ídolos dos cultos de terça da libertação, de quinta da cura, de sábado da prosperidade, de novena de alguma coisa, de propósito de alguma coisa. Esses são ídolos que nós colocamos e fazemos oferendas a ídolos enquanto nós temos que olhar para Cristo. É para Cristo que nós temos que olhar. É Ele que vai nos fazer passar pelas circunstâncias. E pode ser que Ele não tire as circunstâncias difíceis da sua vida. Pode ser que Ele tire. Mas pode ser que Ele não tire e Ele diga como Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Agora, isso só vai trazer conforto para você se realmente você tem uma fé que excede ao natural. Como o Alan disse, que é sobrenatural. Porque se sua fé é simplesmente natural, tudo isso que a gente está falando aqui não passa de conversa fiada. Porque naturalmente não faz sentido mesmo. Ninguém quer um Deus que não te livre dos problemas. Ninguém quer servir um Deus que não te tire das dores, dos sofrimentos, das angústias. Ninguém quer. Aliás, as pessoas...